Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. Hoje nós teremos um show de duas personagens diferentes de categorias completamente diferentes. Um estudante, um bêbado. Nós gostaríamos de saber de ti quem vai ganhar essa disputa. A música. Já já vamos escutar essa música dessas duas personagens, desse bêbado e desse estudante. Eles dizem que fizeram as melhores versões daquela música que vocês têm escutado. Então cantaram sempre que eu não sei exatamente isso. Eu sou português, inglês, biólogo, inglês, químico, matemático, etc. Então vamos acompanhar esse show e deixo a votação convosco. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.